Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu sou a Maria Serqueira e para todos vocês que já me conhecem, estamos juntas aí. Olha pessoal, hoje é o início de um novo ano, final de um ano para o início de outro. Nós acreditamos que nesse ano de 2021 tudo será diferente. Nesse ano de 2020, nós tivemos mais tristezas do que vitórias, isso é óbvio. Por que nós tivemos tristezas? As vitórias foram muitas, mas as tristezas foram imensas, porque a tristeza não foi só por coisas que aconteceram aos nossos arredores, coisas que a gente viu em jornais, em televisão, em telejornais, noticiários, youtubers falecidos, youtubers que foram acidentados. Então nós tivemos muitas tristezas nas nossas cidades, muitas pessoas foram a óbito e nós esperamos que esse ano de 2021 seja para nós totalmente diferente. Mas nós tivemos também muitas alegrias, muitas, imensas alegrias, não é? Nós tivemos amigos monetizados, amigos e amigas monetizados, nós tivemos canais que prosperaram, canais que estavam as pessoas desanimadas e as pessoas se animaram e nós tivemos uma coisa que é sem igual. Nós estamos aqui hoje falando com vocês, eu falando e você do outro lado me ouvindo, nós temos a vida. Muitos se foram, Deus permitiu, mas nós estamos aqui, nós estamos aqui para começar 2021, com vitória, com garra, com alegria, com a nossa família, os nossos problemas, nós 2020 ficarão para trás e recomeçaremos tudo agora em 2021. Então eu, Maria Serqueira, estou aqui juntamente com o meu esposo Altino Joaquim Serqueira, estamos aqui desejando a vocês, em nome do canal Ama Natureza, nós estamos desejando um feliz 2021, que seja próspero, que seja cheio de bênçãos. E a vocês, meus seguidores, eu tive a melhor coisa do mundo em 2020, que cobriu toda a angústia que o universo sofreu por causa da doença, que foi as visualizações de vocês, os comentários de vocês, cada comentário que me fez vibrar de alegria, que me fez saber que você estava ali. Eu quero agradecer aos grupos que eu participei e que eu participo. Eu quero agradecer ao grupo Vivendo e Fazendo Artes, um grande abraço para todas vocês. Eu quero agradecer ao grupo Falando Sobre Plantas, um grande abraço para todos vocês. O grupo já não existe, mas a amizade ficou. Eu quero agradecer ao grupo Amigos do Frivazos, que nós estamos juntos, é uma corrente de amizade. Graças a Deus, todos nós estamos aqui. Nós estamos aqui para enfrentar 2021, com muita garra, com muita vitória, gravando vídeos, mostrando o nosso trabalho. Canal Amo a Natureza, desejo a todos vocês, meus seguidores. E a você que chegou aí agora e vai começar a me seguir em 2021, agradeço a Deus por vocês. Agradeço a vocês. E vamos dizer juntos uma coisa? Repete comigo aí. Deus seja louvado. Vamos, repete. Deus seja louvado. Que 2021 seja cheio de muitas bênçãos e vitórias. Um canal Ama a Natureza ama vocês também.